Salve pessoal! Beleza? Se você é novo neste canal, se inscreve, ativa o sino de notificações, deixa o like para fortalecer, bora aproveite! Se inscreva no canal! Aê, 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 aê! Segura! Segura, mano! Estão ficando... Estão me vendo, não? Falou! Falou! Você é um grande f***! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Como é que está vendo, não é? Rapaz! Se inscreva no canal! 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 Você tá ficando doido? É errado, amigo. O cara é doido, véi. Aí sim, galera. É só colocar a câmera. Mais um bora lá. Sem desanimar. Tava conversando também já com o rapaz lá da oficina pra passar o aparelho na Z, mano. E vamos ver já já. E aí, irmão? Você é... Você é... Tomate do doido. Tá vendo, rapaziada? Não pode dar mole, não. Cara, o que foi isso, cara? Cara... É um negócio meio f***. Cara, nem sinal, f***. É um negócio meio? Sim, brô. Bago pelo... Bago pelo... Bago pelo pelo... Bago pelo pelo... Tá com o b**** na frente, papai O b**** na frente Vai passar pra lá Tu vai pra lá Tá com o documento certo Toma, passa lá Tá certinho, toma, passa lá Só pra não dar calma Os caras estão com Deve ter uns 15 rebote ali Show, abaixa a viseira Boa tarde, diretor Aí, paizão Obrigado, senhor Obrigado, senhor Fechou? Isso aí, família A gente tá aqui pra isso Sempre dando uma moral pro parceiro Pra poder Evitar a c**** Vê o que ele falou? Eu tava dando a força ali pro amigo Parceiro e ele deu uma carona Puxa nada, eu dou uma moral pro cara também Valeu, mano Ele até sabe Se ele nem mostrar o documento Ele já vê Ele puxou pela placa Valeu, mano Fica com Deus aí Pode chegar lá Pode chegar lá E aí E aí E aí E aí E aí Mano A moto não quer acelerar A moto não quer acelerar A corrente tá aqui Vou ligar ela Eu vou ligar de novo Olha lá Não quer dar partida Olha lá Ai, mano Eu esbarrei sem querer No botão daqui, ó Puta É lógico que ela não vai dar partida, mano Nossa Eu esbarrei No botão Caramba Já tava em No botão Obrigado por assistir. Obrigado por assistir até aqui. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho